E aí pessoal, sou o vídeo Scrum e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui Vou escolher meu boneco Vou escolher a pista É... Vou jogar só no meio E aí Vai começar a partida Tchau, tchau Tchau, tchau! E aí Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu tenho chance de ficar em primeiro sempre, sempre, não diga que não tem chance, sempre tem chance de ficar em primeiro. Eu tenho chance de ficar em primeiro. Eu tenho chance de ficar em primeiro, sempre tem chance de ficar em primeiro, sempre tem chance de ficar em primeiro. Eu tenho chance de ficar em primeiro, sempre tem chance de ficar em primeiro. Eu tenho 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 chance de ficar em primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olhe! 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 NEDHER! Oof! Yay! Oof! Oh, 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 oh! All the way to... Tchau, tchau. 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 Muito rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Esse cara falhou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like e comentário, tá?